Fala galera, eu sou Dudai e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Ragnarok Mobile aqui no canal. Hoje estamos novamente na série do Free Player, o Stalker mais boladão que vocês já viram. É, vocês acharam que ia falar Sniper, fala a verdade, vocês acharam. Vocês acharam que ia falar Sniper, mas não, hoje, por enquanto, a gente tá aqui no Stalker. Por quê? Porque eu queria falar pra vocês que esse Stalker tá farmando, véi. O bicho tá farmando, véi. Nossa Senhora, olha aqui. Mais 300 minutos, ele fez 2 mil. Detalhe, eu ainda não tinha a skill de Hobbit, certo? Eu acabei de pôr aqui 3 levels de Hobbit. Então, a partir de amanhã, ele vai começar aí a dropar mais itens, porque ele tem chance aí, 6% de chance, por enquanto, de duplicar o material que vier de Monstros Selvagens. Mano, isso daqui vai dropar muita coisa, véi. Detalhe, hein? Outro detalhe. Eu fiz hoje, eu tenho um ferreiro também lá no Assassino, né? Um ferreirinho alt também, que eu comecei mais ou menos na mesma época desse Stalker aqui. E o ferreirinho hoje farmou 1.700 hard skin. O Stalkerzinho aqui farmou 2.073. E olha que aquele ferreirozinho vai ir pros Cobod logo, logo, hein? Então, imagina, mano. O Stalkerzinho, por enquanto, aqui tá farmando, que tá farmando bem, hein? O bicho tá bolado. Inclusive, vocês gostaram muito aí do vídeo que eu mostrei aí, como é que tava o progresso do Stalker, quanto que ele tinha farmado nos dias e tudo mais. E me pediram pra continuar tendo atualizações. Então, o que que eu vou fazer? De tempos em tempos, quando eu for ter alguma atualização aí, onde eu vou ir farmar, ou quanto que tá farmando, assim, tipo, fez uma coisa inesperada e tal. Eu vou trazer aí atualizações pra vocês, porque eu vi que muita gente gostou e muita gente achou muito útil. Então, eu achei legal e eu quero trazer mais vezes aí pra vocês, certo? Por enquanto, ele ainda continua nos Desert Wolf. Ele ainda tá no range de level, porque, não sei se vocês perceberam no último vídeo, mas eu vi o level errado do bicho, né? E aí, até coloquei um memezinho lá. Que viagem é essa? Mano, muito louco, velho. Eu errei aqui, ó. Era 53, então o range é de 43 a 63. Agora sim, eu tô chegando perto do range dele, eu tô level 61, mas eu vou ficar lá um pouquinho mais. Mesmo com penalidade, eu acho que eu vou ficar um pouquinho mais lá. Então, deixa eu passar aqui as coisas pro meu sniper, porque hoje a gente vai fazer algumas coisas lá no sniper. Prontinho, tamo aqui no sniper, ele já está equipado e hoje eu quero deixar ele um... Dar um upgradezinho nele. Porque eu já tô chegando ali também, perto do... Cadê? Errei aqui o lugar. Aqui, perto do Job 70, então já já eu vou virar Ranger. Então, eu preciso continuar melhorando meus itens. E como vocês se lembram, eu estou juntando pra eslotar a Snipping Switch. E é isso que eu quero tentar fazer hoje. Eu não sei ainda se minha grana vai dar, porque eu perdi um pouco as contas aí, com essas transferências de item de um char pro outro. Eu dei uma perdida nas contas aí. Eu não sei quanto que eu tenho de cada coisa exatamente. Então, eu não sei quanto vai precisar de dinheiro. Eu espero que o dinheiro que eu tenho dê pra fazer tudo, certo? Dê pra eslotar ela hoje. Porque essa é a minha intenção, né? Inclusive, ó... Hum... Tá vendendo que tá vendendo que é uma maravilha, jovem. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Dá uma olhada nessa lista, véi. De venda. Dá uma olhada. O bagulho tá vendendo, véi. Nossa, vamos ver. Ó, ó, ó. Mais 800k aqui pro bolso. Ó lá, ó. 10 milhões. Tá vendo? Agora eu tenho quase certeza que dá pra fazer esse Snipswitch. Praticamente certeza. Bom, vamos lá, então. Pra fazer esse Snipswitch, a gente vai precisar de 10 armaduras. 10 Dragon Vest. Vamos pegar tudo que tem aqui na cafra pra ver se isso daqui vai dar certo ou não. Vamos ver, ó. Beleza, peguei tudo aqui. Maravilha. Agora a gente vai ter que fazer 10 Dragon Vest. É isso mesmo que precisa? São 10? Vamos só checar antes? Porque eu gosto de checar antes de fazer essas coisas. Pra não fazer cagada. Então vamos dar um pulo lá em Gathing pra ver exatamente quantas vão precisar. Eu tenho quase certeza que são 10. Praticamente certeza absoluta. Mas como eu não confio no jogo, porque... Às vezes alguma coisa sai diferente do esperado. Então eu vou checar. Só pra ter certeza mesmo. É isso que eu faço. Eu faço normalmente isso. Então em vídeo eu também vou fazer, porque é o que eu faço normalmente. Bom, vamos ver aqui. Se a gente colocar aqui pra slotar a Armor. Vamos ver. Ele pede 10 aqui, ó. Tá vendo? É 10 mesmo que ele pede. Então beleza. Já que ele pede 10, tem umas aqui, ó. Que estão 2 milhões e 451. E tem outras que já tá mais 5. Então isso daqui ia sair um total de 37kk. Tá doido, véi. Tá doido. Tá maluco? Jamais eu ia fazer isso. Bom, vamos lá fazer as Dragon Vest. Porque com 10 Dragon Vest, se a gente for comprando aí os itenzinhos que faltam. A gente consegue mandar 10 Snip Switch e slotar essa parada hoje. Eu espero que minha grana dê. Porque fica mudando muito os valores das coisas. Então a gente acaba aí, às vezes, pegando mais barato ou, às vezes, mais caro. Pra saber exatamente, eu não podia ter me perdido na minha planilha. E também precisaria acompanhar o preço todos os dias. Todos os dias. Mas não tem problema. A gente vai conseguir. Tenham fé. Qualquer coisa tem um dinheirinho nos outs lá. E a gente usa esse dinheirinho pra poder terminar. Bom, vamos começar aqui. São 10 Dragon Vest que a gente tem que fazer. Acabou de já ir uma bela grana aqui, viu? Só pra fazer as 10 Dragon Vest. Ó, já voltei pros 9 milhões. E agora 9 milhões e 800 ainda, hein? Então já faltou também Gold Sand pra fazer elas. E agora eu já percebo que falta item aqui pra dar o primeiro tier em todas. Olha só, não tenho nem pro primeiro tier. Vamos ver o que que tá pedindo pro primeiro tier. Eu não tenho Gold Sand. Então, 40 Gold Sand pra cada uma. 400 Gold Sand. Eu não tenho 400 Gold Sand. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar com o Alt. Obviamente. Prontinho, galera. Já acabei de store aqui o Alt. Não. Store aqui não. Acabei de pegar um dinheirinho emprestado no Alt. Pra poder comprar aí as Gold Sand, certo? Agora eu tenho todas as Gold Sand. Agora dá pra gente começar a mandar os tiers aí, certo? Então vou mandar aqui o primeiro tier em todas. E eu espero que eu só gaste o dinheiro do tier aqui. Eu espero que o resto eu tenha tudo pra pelo menos jogar todas pro tier 1. Eu acho que eu vou ter. Porque o tier aqui, ó. Ele usa Hard Skin, Gold Sand, Topaz e Flecha. Talvez falte Flecha. Flecha talvez falte aí. Porque eu não comprei todas as Flechas necessárias. Que a gente vai precisar. Aí, ó. Acabou faltando o Flecha aqui. Vamos ver pra gente comprar aqui. Já comprei. Tá, beleza. Vamos aí. Tier 1. Já era, vai. Tier 2 agora. Vamos que vamos. Faltou coisa pro tier 2 em 5, velho. Que que faltou aqui? Skell Bonnie. Puts, grila. Faltou Skell Bonnie, velho. Skell Bonnie é caro, mano. Nossa Senhora. Vai dar ruim isso aqui, mano. É agora que a grana começa a ir embora, velho. É agora. E o pior é que meus altos nem tem tanta grana assim pra poder comprar isso aqui, velho. Pra começar com... As coisas daqui pra frente vai ter que ser comprada tudo aqui. Não dá nem pra roubar as granas do altos. Bicho lá já tão pobre. Eita, minha nossa. Já tô indo pra 8kk, meu Deus do céu. Minha grana indo embora. Meu Jesus. 400k foi embora. Beleza, beleza. Foi uma grana aí. Já tô com 8,5. Vamos pro tier 3, velho. E lá. Começa lá a gastança de dinheiro de novo. Eita, meu Deus. Mano, vai ser difícil isso aqui, velho. Vai ser difícil ver meu dinheiro indo embora, hein. Na verdade, tá sendo difícil ver meu dinheiro indo embora. Vamos lá. Último tier aqui. A gente agora vai transformar em Snip Switch. Vamos ver quantas a gente vai conseguir sem ter que gastar dinheiro. Duas. Duas. Foi duas que conseguiu sem gastar dinheiro. Agora vão 8 gastando dinheiro com o Biotite. Meu pai do céu. Tchau, dinheirinho. Fiquei pobre, mas agora eu tenho 10 Snip Switch. Agora sim, mano. Agora o personagem vai começar a dar um upgrade, velho. Agora nós estamos partindo pra outro nível de item, tá ligado? Item bolado. Se vocês forem ver minha Snip Switch, só de tá mais 10, ela já custa 41 milhões. Vamos ver pra quanto vai essa Snip Switch depois que eu slotar, velho. Nossa, eu acho que vai ser o item mais caro que eu vou ter aqui, velho. Não, na verdade, se eu pegar aí uma Fairy Bottle muito ferrada, a Fairy Bottle vai ficar mais caro. Mas, por enquanto, é o item mais caro que eu tenho, não é não? 16 milhões o Mr. Ball. Realmente, é o mais caro, velho. É o mais caro. Vamos lá. Vamos slotar Soquete, velho. Vai. Isso, garoto. Snip Switch, um slot, velho. Meu Deus do céu, velho. Olha lá. Olha lá. É isso aí. Não mudou nada no personagem. Não mudou nada. Mas custa 63 milhões agora. Meu Deus do céu, velho. 63 milhões na armadura, velho. O sniperzinho Free Player tá começando a... Mano, tá começando a progredir. Só que agora eu preciso de uma carta pra cá. Muita gente tinha comentado que a carta, uma das melhores aí pra gente colocar aqui, no nosso caso, de Sniper ADL. Seria a Esqueleto Arqueiro Estrela. Eu nem sei se tem nesse negocinho aqui a Esqueleto Arqueiro Estrela. Eu acho que você tem que desbloquear pra aparecer aqui. Essa carta aqui, ó, galera. Esqueleto Arqueiro Estrela. Ela dá 2 de força, dá 5% de ataque. Então, é uma carta muito boa, certo? Ela equipa na armadura, no caso, na nossa Snip Switch. E pra craftar essa maravilha aqui, a gente vai precisar de uma carta Esqueleto Arqueiro. Que eu ainda não dropei, não fiz nada e custa 13 milhões. E de 100 desse Garm Dust aqui. Esse Garm Dust, com uns 2 milhões e 500, 2 milhões e 600, a gente deve conseguir pegar o 100 já. Isso aqui é mais fácil. Isso daqui é que é difícil. A carta Esqueleto Arqueiro. Aí eu queria ver com vocês. É essa carta aqui a melhor mesmo? É essa carta que vocês gostariam que fique na Snip Switch? Se for, deixa aí nos comentários. Se não for, também deixa a carta que você acha que é melhor nos comentários. Lembrando que é um Sniper ADL, hein, galera? E caso seja essa carta, essa Esqueleto Arqueiro Estrela, nós temos duas formas de conseguir dropar ela, certo? A primeira forma é aqui no Pet Adventure Guide. No andar, não andar não. No level 61 aqui, ó. Pirâmide 2F. A gente pode selecionar aqui o Esqueleto Arqueiro e colocar aí os petzinhos e ter a chance de dropar a cartinha dele, certo? Isso daqui pode nos dar uma carta e é bem difícil. E é bem difícil. Não tem jeito de eu dropar carta fácil, tá? Todos os jeitos são difíceis. Mas pelo menos se dropar, vai desbloquear. Se dropar aqui no Pet Adventure, vai desbloquear. Outro jeito é ir lá na Pirâmide 2F de Morroque. Aqui pode ser na 2 ou na 3F. E ficar matando Esqueleto Arqueiro até dropar a carta, certo? Isso daí vai precisar de um dos alt. Eu só tenho um alt que tem VIP. O outro alt não tem VIP. Então se eu deixar esse outro alt matando Esqueleto Arqueiro, caso ele drope, ele vai dropar somente uma. Mas o Pet Adventure também droparia uma. Então o que vocês acham melhor? Se a gente for pegar a Esqueleto Arqueiro. Acha melhor eu deixar esse alt que não tem VIP lá durante a noite? Porque vai demorar como é vários minutos. E sem corrente, demora bastante. Então deixar ele a noite lá matando Esqueleto Arqueiro e ver de manhã se dropar alguma coisa ou não. Ou a gente pode pegar e usar também esse alt aí, que não tem o VIP, pra fazer o Pet Adventure. Então essas são duas possibilidades aí que a gente tem pra pegar essa carta. Caso vocês achem que seja a melhor mesmo. Porque nós temos que equipar rápido essa Zip Suite, senão vai ter sido gasto dinheiro à toa. Se eu não tiver uma carta pra pôr, é dinheiro gasto à toa? Então deixa aí nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Que carta, se a gente deixa lá no Pet Adventure e se a gente põe pra farmar. Porém, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Se gostaram mais ainda, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis! E aí E aí E aí E aí E aí